Pra um lateral, né, é muito importante dar assistências. Na verdade, é muito importante fazer a primeira, né, que é defender. Então, isso é o mais importante. Depois, a assistência pra um lateral é tipo como um gol, né? E o Veiguinha tinha até brincado comigo, que já era pra ele ter feito isso já na Libertadores. Mas ele, tão eufórico que ele ficou, né? Ele falou que não sabia o que passava na cabeça dele, então não teve nem tempo ali de ir até a mim. Mas ontem já foi diferente, ele me deu uma moral ali. Mas o mais importante é os três pontos, né? Está ajudando a equipe. E o gol foi... Ah, o time tem muita qualidade, então é... Ficamos ali, trocamos. É o que o Abel pede e fala, que se tocar a bola rápido, né, vai chegar uma hora que vai abrir espaço. E ele disse também que a bola não cansa, então não deixando a bola parar, foi um grande lance. E graças a Deus, né, concluímos em gol. Então é muito importante estar fazendo gols e assistências, mas o mais importante mesmo é os três pontos e ajudar a equipe. Sim, é verdade. Isso é um fruto de um bom trabalho, né? Todos que estão trabalhando aqui com a gente, né? Todos do elenco, vê o tanto que a gente trabalha. Então, quando é merecedor, como não foi comigo, com o Luan também foi assim. Nós somos jogadores que não faz tantos gols, né? Então, quando a gente faz, todo mundo fica feliz por nós, né? Então, não só eu, como o elenco todo ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz também com a felicidade deles por mim. Então, isso é recíproco. Tenho muito carinho por todos. Então, graças a Deus, pude fazer um gol, pude ajudar a equipe. Isso é o que mais importa. A verdade é, como todos sabem, jogar contra o Palmeiras dentro de casa é muito difícil, né? A torcida ali em cima, nos ajudando muito. E graças a Deus, ontem podemos fazer mais uma vez os torcedores ficarem alegres com a nossa partida. E tenho certeza que foi um dos melhores jogos nossos em casa. Conseguimos impor o nosso jogo. Fazer o que o professor Abel pediu. Então, isso é o mais importante. E o jogo de sábado é um jogo muito difícil. Como foi o do Grêmio, o Grêmio tem um excelente time. Mas, graças a Deus, conseguindo fazer um bom jogo, então ficou mais fácil. Mas o jogo de sábado vai ser muito difícil. Tenho certeza que nós vamos com o mesmo pensamento para dentro de campo. procurar fazer o nosso melhor, procurar dar a nossa intensidade, para que lá no final dê tudo certo e conseguimos o resultado positivo, que é o mais importante, é os três pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.